Uma recepção pra lá de calorosa para o Atlético. Nós estamos aqui desde 8h50 esperando o galão da massa. O meu esposo, sabe, meu esposo é cruzeirense, mas estava ali me ajudando, dando aquela força, né? É, foi um tal de selfie pra cá, selfie pra lá, empurra daqui, empurra dali, todo mundo querendo um minutinho de atenção. Olha só o Vitor aí, engarranchado no meio do povo. O Luan, tadinho, foi exprimido, empurrado, mas isso tudo é carinho. Já na entrada do estádio, era atleticano pra todo lado. Torcedores atrasadinhos pra comprar os ingressos e umas camisas meio fora do lugar. Quanto negócio, essa camisa ali, o que vocês estão achando? Muito bonita essa camisa, né? Aquela azul e branca? Não, aquela azul e branca não, é melhor essa preta e branca aqui, galão doido. Bem em frente ao portão, uma pequena provocação cruzeirense. Aí o tempo fechou e não deu outra. Olha aí o vendedor de capinhas aproveitando pra fazer um extra. Coloca a capinha de chuva e tá tudo certo, menino. E no mais torcedor, que é torcedor de verdade, é apaixonado até embaixo d'água, né não? É, a chuva parou e um arco-íris, ou melhor, dois, roubaram a cena. Mas só no céu e por alguns minutos, porque em campo e nas arquibancadas, era tudo preto no branco. Coloca assim, bateu e calou! Aí assim, o mando de campo era do tombense, mas quem mandou e desmandou no Ipatingão foi o Atlético. Olha assim, a relação do Atlético com a cidade de Ipatinga é tão íntima, que aqui a gente vê o jogo como se estivesse na sala de casa. Aceita uma batatinha? Opa! Vamos lá! É aí? Até hoje foram 36 jogos por aqui, 19 vitórias, 9 empates. E nada melhor que seguir o ritmo com um gol de Luan. Outro de Prato. E mais um de Luan nos acréscimos do segundo tempo. É importante que o time venha a ganhar em um campo difícil, enquanto um time que joga bem ao futebol. E, bueno, acho que era importante ganhar e continuar pela senda da vitória. Daqui a pouquinho tem o compacto, os melhores momentos, para o Luan. Tem a zona mista com o Luan, né? Também a entrevista aqui no Alteróis Esporte. Daqui a pouquinho, Fael, você vai comentar como foi esse jogo lá, tá? E poupe a Carol dos seus comentários sacanas, porque... O que é isso? Oi? O que o câmera traí, rapaz, era pra estar aqui na bancada. Depois a gente conversa sobre esse sinal. Eu falei bem, eu vou conversar lá em casa, amanhã vai chegar roxo. E?